Geddel Vieira Lima, um nome forte no cenário nacional Geddel Vieira Lima, 150 no Senado Federal O trabalho começa agora, ele sabe como fazer Geddel pensa na Bahia, Geddel tem força pra resolver Vem, 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 junte-se a nós, ninguém cala essa voz Geddel, Geddel, é competente, Geddel, Geddel, é gente da gente Força de líder lutando por nós, ninguém cala essa voz Geddel E aí